Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu faço aquela bolacha calypso, tá? Bem facinho, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar os babados, gente. Aqui ó, já fui derreter o chocolate e você vai colocando aos poucos. Comecei com 220 graminhas de chocolate ao leite, se você quiser fazer o meio amargo, pode fazer. Babi, eu não tenho um garfo pra derreter os biscoitos, não tem problema. Gente ó, vou te dar duas opções, ir pegando assim pela beirinha da bolacha e depois você vai puxando assim com a colher, vai alisando, não tem problema. Coloca ali, risca com palito, gente. Esse é o nosso pulo do gato, vou mostrando aqui pra vocês, porque o pessoal, gente, eu mostrei muito assim aqui no canal já, né? Utilizando essas bolachas pra torta, no potinho, e o pessoal ficava, nossa, mas como que você lucra? Se essa bolacha é muito cara, sim, gente, a bolacha é cara, só que mal sabem a bolacha que eu realmente tava usando, é porque a gente não conta os babados da vida, né? Então aqui eu já peguei um garfinho agora pra você ver como é mais fácil pra você banhar com esses garfos próprios pra banhar pão de mel, essas coisinhas que a gente precisa banhar no chocolate, tá? E olha, deixa eu te dar uma dica aqui já de ouro. Enquanto vamos fazendo e colocando aqui, no papel manteiga, não fica preocupado que não vai grudar depois. Assim que você já coloca o biscoitinho aqui no papel manteiga, você já faz os isquinhos, gente, porque fica bem melhor do que fazer muito depois. Vou fazendo, vou te mostrando que vai dar super certo. Olha, já vou te garantir aqui que rende muito. Babi, quanto rende? Rende aproximadamente 31. Se nenhuma bolacha, tem que ser, gente, os biscoitos Maria ou Panko, tá? Eu tô utilizando hoje o Panko, mas eu utilizo também o Maria. E com essa quantidade aqui, você consegue rechear, rechear não, perdão, você consegue rodear, né? Rodear a torta, uma torta holandesa, você consegue rodear uma torta grande com esse tipo de biscoito aqui, deixar a sua torta bem altona, sem precisar deixar ela bem baixinha, de acordo com os biscoitos Calypso, né? Então, quando eu faço a torta holandesa no pote e coloco esse biscoitinho, você também pode fazer um acabamento depois. No momento eu não faço, tá bom? Porque depois vai ficar todas no saquinho, então eu já quero fazer aqui agora, passar todas pro saquinho, porque você também pode fazer um acabamento passando uma faca quente em toda a borda do seu biscoito, aqui banhado no chocolate, pra ele ficar bem redondinho, mas isso eu gosto de fazer só na hora que eu tô já colocando na torta, tá? Então, aqui não tem segredo, sempre dê essas batidinhas, ó, que vai ficando tudo perfeito, ó. Dá a batidinha, chocolate puxa o chocolate e vai fazendo já, ó. Assim que você coloca os biscoitos, vai fazendo isso aqui. E o pessoal me pergunta como você lucra se esse biscoito é muito caro, essa bolacha que você usa, né? Eu falo, ah, eu vou me virando do jeito que eu posso, né? Porque a gente trabalha, eu sempre explico pra vocês, a gente trabalha com o que a gente tem pra gente comprar o que a gente não tem, né? No caso, eu adapto muita coisa, gente. O pessoal fica boca aberta comigo. Então, aqui com essas bolachinhas não foram diferentes. Eu precisava um dia, gente, fazer quatro tortas de fim de ano e não encontrei a bolacha Calypso, gente. Aí eu falei, e agora? E quando eu encontrei, tava quase seis reais. Aí eu falei, poxa, não vai dar, né? Aí eu fiquei olhando a bolacha, gente, lá no mercado. Falei, como que é feita essa bolacha? Como que é o jeito dela? Aí eu fiquei olhando, gente, olhando. Aí tirei foto da bolacha, voltei pra casa e tive essa grande ideia de fazer assim. Aí mostrei pro meu marido, falei, o que você acha dessa bolacha aqui? Tá parecendo com essa aqui da foto? Ele, nossa, igualzinha. É porque a gente precisa, sabe, gente, de umas opiniões na vida, né? Ele ficou boca aberta, porque ficou igualzinho, gente. Aí eu falei assim, então tá, então é com essa que eu vou fazer. Gente, o cliente amou. Então, gente, não larguei mais. Eu tirei a tarde só pra fabricar essas bolachinhas aqui. Nossa, eu fiz muitos saquinhos, muitos saquinhos. É porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu tirei a tarde real pra fazer, porque vai sair muita tortinha, né? Então eu já deixo elas prontas. E aqui, ó, é só você amarrar num saquinho de celofane. Renderam 31, tá? Ela vale muito, gente. Muito tempo fechadinha no saquinho, mais de três meses, não dá problema nenhum. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e boas vendas.